No Hospital e Maternidade Santa Isabel, onde acompanhou o trabalho desenvolvido. Ele também falou sobre a verba no valor de um milhão de reais que foi enviada para a unidade de saúde. Dessa vez, a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República foi ao Hospital Santa Isabel, acompanhar a área da saúde de Aracaju, que tem um trabalho fundamental nos partos, além da urgência e emergência. Eu conversei com o presidente Lula ontem sobre a necessidade de a gente poder ajudar as santas casas e os hospitais beneficentes. Então, esse é um tema que vai ser tratado no governo, para que a gente possa ter políticas públicas que alcancem essas instituições que atendem o conjunto da população mais pobre do nosso país. Márcio foi acompanhado por colaboradores da unidade hospitalar e recebido pela presidente do hospital, que destacou o protagonismo do trabalho filantrópico. A gente fica muito feliz com a visita e pelo reconhecimento do trabalho de toda a instituição, o número de sergipanos que são atendidos aqui e todos os colaboradores também ficam muito felizes com essa visita. Hoje em dia, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizam a média de 900 partos e mais de 2.500 atendimentos de urgência pediátrica por mês. Os dados foram referência para fundamentar a reunião com o ministro e mostrar as necessidades da unidade. A passagem do ministro aqui para o Sergipe coloca cada vez mais o Estado nesse cenário nacional. Uma oportunidade para estar mostrando o trabalho desenvolvido nessas regiões aqui no Nordeste. Ainda durante a visita, o ministro destacou o valor do recurso federal que já chegou para a unidade hospitalar no valor de um milhão de reais. Nós estamos trabalhando com a emenda que eu destinei de um milhão até no último, no meu último mandato, até dia 31 de janeiro eu estava no exercício do mandato de deputado federal. O que tem uma discussão que eu estou puxando junto com a ministra Nízia, de que é importante ter uma política para os hospitais beneficentes, para as santas casas, para poder o governo subsidiar algumas questões importantes para a sobrevivência dessas instituições que atendem o povo pobre, que faz um trabalho importante para acudir as pessoas no momento de aflição, que é um momento de dor e um momento de doença. Santa Isabel é uma instituição centenária, que por muito tempo, com tabela SUS, acaba sucateando a sua estrutura. Então é muito importante esses investimentos para que a gente possa modernizar e atender cada vez melhor.